A dica de leitura hoje é sobre David Hume, esse filósofo que é conhecido por muitas vezes se colocar em oposição a René Descartes, mas que escreveu muitas coisas além dessa teoria do conhecimento e que eu quero apresentar pra vocês hoje. Vamos? Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballoon. Nós estamos aqui dentro do VEDA, vídeo todos os dias de abril, e essa é a playlist de itinerários filosóficos, ou seja, eu quero apresentar pra vocês uma introdução às obras clássicas dos autores, sem intermédios de comentadores, mas também uma introdução mais facilitada, de acordo com a minha visão. Então eu apresento pra vocês hoje uma ordem de leitura das obras, não todas, é claro, de David Hume, a fim de que você se introduza no pensamento do autor de uma maneira mais tranquila. O primeiro texto que eu indico pra você ler sobre o David Hume chama-se Dissertação sobre as Paixões. É um texto mais curto, mais fácil de entender, mas por isso não menos profundo. É um texto em que ele vai avaliar um pouco como que funcionam os afetos humanos e ao mesmo tempo a nossa recepção da realidade e uma espécie de protopsicologia, uma análise de como funcionam os sentimentos, as sensações e as emoções do ser humano a partir do contato com a realidade. Coisa que, por exemplo, ele vai desenvolver nas obras maiores dele de uma maneira um pouco mais aberta, abrangente e até mesmo mais aprofundada. Lendo esse texto, você vai partir pra um segundo que também é um texto introdutório ou até mesmo um texto mais superficial, mas que já vai direto às questões que ele trabalha nos outros livros. Esse texto chama-se Investigação sobre os Princípios da Moral. Ou seja, agora ele vai fazer uma ponte entre aquilo que constitui ou não a nossa mente ou a maneira como é que isso determina a nossa ação moral, a nossa construção e relação moral com o outro e também com o mundo. Depois tem um livro bem interessante que reúne vários textos dele que versam sobre vários assuntos que se chama Ensaios Morais, Políticos e Literários. Nesse texto ele vai reunir diversos assuntos, como eu já disse aqui antes, desde assuntos sobre a noção de poder, sobre a organização política, até textos sobre a arte. Inclusive, um desses textos eu já comentei aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui embaixo na caixa de descrição, em que eu falo sobre a visão um pouquinho estética do Hilme e esse texto tá nesse livro. Lendo esses textos introdutórios, aí sim você pode encarar aquelas duas obras mais conhecidas e mais famosas. A Investigação sobre o Entendimento Humano e o Tratado da Natureza Humana. E aí parta primeiro para o Tratado da Natureza Humana, principalmente para o livro 2, onde ele vai tratar justamente sobre a relação entre o homem e a teoria do conhecimento e da maneira como é que a gente interpreta a natureza, se existe algo natural, algo artificial, o que é dado a nós naturalmente, o que é construído a partir da experiência. E aí sim você pode partir, então, finalmente para a investigação sobre o entendimento humano. Todos os links de compra desses livros vou deixar aqui embaixo na área de descrição do vídeo. Você comprando por esses links ajuda muito o canal. E se você quer baixar alguma obra também que tem versão gratuita em PDF, eu vou deixar aqui embaixo para te ajudar. Aqui fica a minha dica. É claro que tem outras maneiras de entender e de ler o Hilme. E eu quero te pedir que se você tem outras dicas de leitura ou outras ordens de leitura, deixa aqui embaixo nos comentários. Se essa dica aqui ajudou você, também deixa aqui embaixo a sua visão sobre o tema. Não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui, clicar no joinha, compartilhar nas suas redes sociais. Vamos chegar no final do mês com a nossa meta de alcançar 2 mil inscritos. Conte com a sua ajuda. A gente se vê amanhã. Tchau!